Oi, pessoal! No vídeo de hoje, o que vamos fazer é relacionado ao vírus que tá acontecendo com nosso Brasil. Então, hoje nós vamos aprender a fazer uma máscara cirúrgica convencional de tecido, tá, gente? Pra nos proteger, que hoje está havendo muita falta de máscara, né? Então, quem não tem, aí é bom aprender a fazer pra gente ter como se proteger. Então, o que vamos precisar, gente? Vamos precisar de dois pedaços de tecido. Esse tecido é tricoline, mas eu vou colocar não dois iguais, um diferente. Então, nós vamos precisar de dois no tamanho de 19 cm de comprimento e 19 de largura. Então, eu vou deixar as medidas tudo na descrição do vídeo, tá? Vamos precisar de um elástico ou o elástico rolinho ou pode ser esse aqui mesmo, tá? Então, vamos cortar, gente, o tecido na medida certa, que é 19 cm. Pode ser 18 cm também, que 19 vai ficar um pouquinho. Então, eu vou colocar 19 19 cm por 18 cm. Então, as duas medidas têm que ser exatas. As medidas exatas, então, eu vou cortar aqui. e cortar, dobrar bem dobradinho e cortar. E a medida do elástico, gente, é de 17 cm, tá? São duas partes de 17 cm, aqui, ó. Duas partes de 17 cm. Com essas duas partes, nós vamos colocar ela do avesso, como está aqui. Eu não vou cortar agora, não. Vou deixar para me cortar. assim. E essa parte por cima. E essa parte da fitinha do elástico, nós vamos colocar por dentro e vamos costurar na beiradinha, assim, ó. Nessa beiradinha, aqui, e a outra também. E as duas. Então, coloca bem na beiradinha e vamos costurar. Então, eu vou costurar e já volto. Então, gente, já costurado. Agora, eu vou desvirar, que eu costurei exatamente aqui. Agora, falta aqui e aqui. Então, nós vamos desvirar ele. Então, gente, vamos desvirar. Lembrando que tem que costurar assim, fora a fora, gente. E deixar só essa aberturinha aqui. Então, nós vamos desvirar. Olha pra vocês verem. E agora, nós vamos passar. Nós vamos estar passando, pra ela ficar bem certinha. E no passar, gente, nós vamos fazer umas preguinhas, assim, ó. Exatamente assim. Vamos fazer a preguinha. Vamos passar, pra ela ficar bem certinha. Vamos fazer outra preguinha. Vamos passar e vamos fazer outra preguinha. São três preguinhas e vão passar, tá? Então, vou deixar tudo passadinho. Gente, depois de passada, vamos colocar o alfinetinho pra gente tá costurando nas laterais, tá? Passou cada preguinha, o alfinetinho pra segurar. Agora, vamos passar a costura fora a fora aqui, ó. Dos dois lados. Desse lado e desse lado, ok? Então, vamos lá? Depois de costurada, veja como ficou. Veja como ficou. Veja como ficou. Muito fácil, gente, olha. Muito fácil. Passando a costura aqui na lateral de baixo, que estava aberta. E aí, gente, estamos prontos pra nos proteger. Tem essa aqui também, gente. Pra quem não sabe costurar, você pode tá fazendo ela com cola quente. Essa foi feita toda de cola quente. Então, pra quem não sabe costurar, é o mesmo procedimento. Porém, você só vai colocar, você vai aplicar a cola em vez da costura. Ela é muito resistente, olha pra você ver. E ficou ótima. Então, gente, fica aí. Se você gostou, dê o seu like, tá? Pra ajudar o canal. E fica aí a máscara cirúrgica convencional, tá? Para você se proteger. E não saia de casa, gente. Vamos nos proteger. Muito obrigada. E fica com Deus. E fica com Deus.